E a gente vai ver aqui o Ranger e o Pijas tentando dar aquela formada, né? Não é a especialidade ali dos guerreiros, mas vamos ver como é que vai ficar aí. Os caras foram baitadas, né? Essa troca dos dois jogadores, e pelo menos, vamos formar melhor que nós. Drop de maguinha, é pegado, né? Esse drop de maguinha aí. Pelo menos, aí diz o que eu tô falando. Pegou a maguinha. Que isso? Que isso? É o Pijas, porra! É o Pijas, caralho! É isso mesmo? São eles! Dá, olha aí, Pijas! É isso! Dá, olha aí, pô! O que é que tá acontecendo, ó? O cara foi no drop do DJ Adversário. Do Danger! Mais três pontos! Meu Deus! Caralho! Meteu essa, mano! Vamos conferir! Meu Deus, se liga aí!